Olá pessoal, hoje para vocês aqui o RT-85S, um dos revólveres mais famosos do Brasil, um dos que é fabricado há mais tempo e sem dúvidas quando a gente fala de revólver para backup, para defesa, o 85S é um dos que vem primeiramente, esse tamanho de revólver aqui é um clássico, então se você quer saber um pouco mais sobre o RT-85S, fica com a gente. O RT-85S no detalhe para vocês, pode ver, é uma arma bem pequena, bem compacta, aqui na forma da mão, e a proposta dela é essa mesmo, uma arma para porte velado, inclusive sendo um backup bem comum, principalmente entre policiais. Começando aqui pela empunhadura, empunhadura já é dessa nova geração da Taurus, ou seja, empunhadura bem compacta, voltada realmente ali para você velar ao máximo essa arma, observa aqui minha mão, o mindinho ele meio que sobra, ele apoia aqui na parte já de baixo, que já tem esse entalhe, esse rebaixo para você apoiar ele, empunhadura bem pensada, eu acho confortável, relativamente confortável, naturalmente. O acabamento dessa arma é inox, inox polido, inclusive essa aqui o dono deu uma caprichada no polimento, ele guarda-mato aqui de proporções adequadas, o gatilho, ele é liso, ele não tem aquelas candeluras, aqui o retém do tambor, posição já conhecida, e o tambor para 5 munições, no calibre 38 SPL. Aqui a haste do extrator, de curso bem curto, por conta do tamanho da arma. Aqui o cano, pode ver que o cano ele é reforçado, ele tem aqui o protetor do tambor, e para mim fica um design bem interessante, olhando ele aqui de frente, eu acho que ele fica bem bonito. Aqui o cão, modelo bem pequeno, é uma arma de duplação, se você trabalha tanto na ação simples, como na ação dupla, beleza? Aqui, desse lado não tem nenhuma tecla, nada do tipo. Olhando aqui para as miras, ele tem uma massa de mira, tipo rampa, bem pequena, não tem nenhum insert, nenhuma pintura aqui para destacar, que eu acho que seria interessante. E a alça de mira, deixa eu olhar para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ela é simplesmente um rebaixo aqui na armação, para você poder fazer o encaixe ali na alça. É uma arma, como eu já falei, bem pequena, vou pegar ali uma G3C para comparar o tamanho para vocês, é realmente voltada para a porta pelada, revolvinho bem interessante. Pessoal, só para título de comparação, a gente tem aqui uma G2C, a famosa G2C, aqui ela, do lado do 85, tem, enfim, dimensões semelhantes, mas o 85S, ele é bem mais esguido, bem menor. E aqui, para a gente comparar a revolva com a revolva, 85S com o 889, um clássico da Taurus. Olha aqui a diferença de tamanho entre os dois equipamentos. Bom pessoal, vamos lá. Já fizemos a apresentação, já mostramos aí para vocês no detalhe o RT85, e agora a gente vai para a prática, para o tiro, para ver como é que ele se sai. O alvo, ele está aqui, mais ou menos 8 metros, depois eu vou confirmar para vocês, vou colocar aqui. É um alvo humanoide, e a gente vai efetuar alguns disparos em condições que seriam mais próximas ali da realidade de uso dessa arma. Ter uma noção aqui é a questão de porte dela. É uma arma que ela é muito discreta, ela não é uma arma pesada, apesar dela ser toda em aço. Então, arma que para situações onde você quer uma arma mais leve, que você não fica o tempo todo lembrando que está com aquela arma na cintura, essa aqui é uma boa opção, eu acho que para ficar melhor, só se ela tivesse a espora do cão, cortada como alguns revólveres, e tem, inclusive para defesa, é uma opção que eu gosto bastante, de ter o cão da arma sem a espora, para evitar enrosco, já que uma arma dessa, de modo geral, a gente vai utilizar sempre na ação dupla, dificilmente vai utilizar na ação simples, não é o propósito dessa arma. Beleza? Vou aqui carregar. A gente vai estar utilizando munição, munição NTA, 38 SPL, ver se dá para vocês enxergarem aí. A princípio vou dar três disparos, só para sentir a arma. Não vai ser partindo do saque, vai ser na mão mesmo. Está quente. Três tiros. Primeira sensação com a arma, a gente está utilizando a munição, lembrando, a NTA, ela tem um fator muito próximo ali de munição para defesa, ela é mais potente do que a munição ogival, por exemplo. Ela é um pouco mais fraca do que as munições mais peito, mas ela tem um padrão ali bom, para a gente ter um parâmetro em relação ao recuo. Por ser uma empunhadora pequena, eu senti a arma escapar um pouco, fazendo esse movimento aqui. Para vocês enxergarem, ela escapa um pouco, justamente pelo minguinho, não tem muito apoio. Mas nada demais. Foram três tiros com calma, vou até levar ali para vocês, que poderão observar. Três tiros com calma, na ação dupla, e todos pegaram aqui na região dos cinco. Ou seja, para mim, foram bons tiros, ainda mais que a gente está em uma distância de oito metros. Vou colocar aqui dentro de cima para vocês. O gatilho, como eu já falei, é um gatilho que é pesado, relativamente pesado, poderia ser um pouco mais leve. Mas, para a defesa, para o que se propõe essa arma, ele está bem dentro do que a gente espera. Tranquilo? Vou recarregar, para a gente efetuar mais alguns paros. Vocês viram aí, já foi uma sequência bem mais rápida, com revolver. E o resultado já não foi tão bom. Vamos lá ver o resultado. Cinco disparos. Um, dois, três, quatro. Quinto disparo, fora do alvo. Então, a sequência é muito rápida, a gente terminou perdendo muitos disparos. Vamos lá. Vamos agora repetir o exercício, com um pouco mais de calma. Lembra lá onde estavam os disparos, beleza? Beleza? Cinco disparos. Já foi melhor o resultado. Vamos lá mostrar para vocês um pouquinho. Pegaram aí alguns disparos a mais, dentro do alvo. Beleza? Mas vamos lá. Finalizados aqui os testes. Primeira coisa, primeiras impressões aqui do revólver. O acabamento dele, muito bom. Como eu já disse, esse revólver aqui, ele recebeu um polimento a mais, pelo dono. Mas o inox dele, é bem bonito. O polimento, originalmente, também é bem bonito. Empunhadura dele, é boa. Eu, particularmente, eu trocaria essa empunhadura. Ela, para mim, fica muito pequena. A arma termina escapando demais, no momento ali dos disparos. Lógico, para tiros mais curtos, terminou atirando aqui a distância um pouco maior. Mas para tiros mais curtos, talvez não faça tanta diferença. Mas, eu prefiro ter um pouco mais de conforto na empunhadura. Trocaria por uma empunhadura um pouco maior. Relação de recuo dessa arma, é bem aceitável. Aqui, a empunhadura atrapalhou um pouco a experiência. Mas, com a empunhadura um pouco mais cheia, certamente melhora. 38, ele não tem tanto recuo. Se fosse 357, realmente, eu acho que ficaria incontrolável. Inclusive, depois, quero testar o RT. Se eu não me engano, é o 608. Se estiver errado, me corrija. Que é, basicamente, essa arma aqui, em calibre 357 Magno. O funcionamento dela, está bem ok. O desempenho, ali no alvo, é dentro do esperado. É lógico, com treino, dá para refinar bem mais. Mas, gostei. É uma arma que eu gosto bastante, eu já gostava, dessa arma aqui. Gosto muito de revolver. E é uma arma que, certamente, eu teria, para ali ser um backup. Um dia que eu quero uma arma mais leve para portar. Acho que é bem interessante. Mas, e você? O que vocês acham aí do 85S? Deixa aí nos comentários. Aqui foi o MT Meg. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.